CD's autorizados, a potência é aqui! Alô, Miramão, garoto! Obrigado pela força, viu? Foi você que me fez te amar, me fez acreditar no amor Foi você que me fez feliz, só que vem e me diz que tudo acabou Não consigo entender por que razão tudo terminou Se foi você que me fez um dia sonhar, me fez acreditar no amor Te amei demais, só não fui capaz de te fazer feliz Te amei sem pensar, eu quis acreditar no amor No amor, no amor Foi você que me fez te amar, me fez acreditar no amor Foi você que me fez feliz, só que vem e me diz que tudo acabou Não consigo entender por que razão tudo terminou Se foi você que me fez um dia sonhar, me fez acreditar no amor Te amei demais, só não fui capaz de te fazer feliz Te amei sem pensar, eu quis acreditar no amor No amor, no amor No amor, no amor Te amei demais, só não fui capaz de te fazer feliz Te amei sem pensar, eu quis acreditar no amor No amor, no amor No amor, no amor Mano Alves Mano Alves, patrocinando o Forzão RB Obrigado meu reino pela força viu Se desautorizados A potência é aqui Hoje me bateu uma saudade Não consigo entender Sinto uma dor no peito Sinto uma dor no peito É saudade de você Yeah Hoje está fazendo ano E a gente se separou Você foi embora Você foi embora E eu fiquei aqui Soprendo Por causa desse amor Uou Uou E agora Eu não sei o que fazer Minha vida é só beber Pra tentar te esquecer Tudo Tudo o que você fez comigo Alguém Pode fazer com você Tudo o que você fez comigo Alguém Pode fazer com você Tempo 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 Pra tentar te esquecer Essa mulher Que só me fez sofrer Um dia Ela vai se arrepender Choro Choro Não sei mais o que fazer Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Mas não tem jeito O remédio é só beber A gente tem um forte aposição especial Também com o nosso grande vereador Francis Mar Vereador da cidade de Guarra Obrigado rei CDs autorizados A potência é aqui E agora Eu não sei o que fazer Minha vida é só beber Pra tentar te esquecer Tudo o que você fez comigo Alguém Pode fazer com você Tudo o que você fez comigo Alguém Alguém Pode fazer com você Alguém Bebo 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 Pra tentar te esquecer Essa mulher Que só me fez sofrer Um dia Um dia Ela vai se arrepender Choro 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 Não sei mais o que fazer Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Mas não tem jeito Mas não tem jeito O remédio é só beber Tempo Tempo O remédio é só beber Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Mas não tem jeito O remédio é só beber Sana es tão喔 Eu nunca Mas não tome Eu nunca Eu nunca Eu nunca Envejei For blind personne Que secretary Eu nunca Eu nunca Eu nunca Música Olha quanto tempo faz Que a gente não se vê Você partiu pra bem longe eu não sei Só me restou saudade de você E eu Olha não entendo o que fez Pra terminar tudo assim de uma vez Te dei amor e também muito carinho Mas olha só o que você fez E o nosso amor era tão bonito Mas de repente tudo se acabou Não sei porque fez assim essa traição Deixando triste o meu pobre coração Que só te amo e só estou em gratidão Meu Deus Me diga onde foi que eu errei Pra chegar aonde eu cheguei Vivendo aqui nessa triste solidão Meu Deus Eu não entendo Por que isso aconteceu Será que o culpado foi eu Pra eu viver Sofrendo desse jeito Gente também tem um forte apoiozão especial Pro nosso parceiro Grosso da Barra do Correntino Tamo junto meu parceiro Obrigado pela força O nosso amor era tão bonito Mas de repente tudo se acabou Não sei porque fez assim essa traição Deixando triste o meu pobre coração Que só te amou e só estou em gratidão Meu Deus Me diga onde foi que eu errei Pra chegar aonde eu cheguei Vivendo aqui nessa triste solidão Meu Deus Eu não entendo Por que isso aconteceu Será que o culpado foi eu Pra eu viver Sofrendo desse jeito Meu Deus Me diga onde foi que eu errei Pra chegar aonde eu cheguei Vivendo aqui nessa triste solidão Meu Deus Eu não entendo Por que isso aconteceu Será que o culpado foi eu Pra eu viver Sofrendo desse jeito Se apaixone mais O nome dele é Prodido está claro Vamos ver Vamos ver Se um dia você acordar e não me ver a seu lado Não estarei aqui Me procura pra ir a casa inteira, na sala, nos quartos Não estarei aqui Facebook, no meu Instagram, vai me pesquisar Mas deixei de existir Na verdade eu cansei de você, das suas ignorâncias E resolvi sumir O seu coração vai doer Sei que você vai sofrer A culpa é toda sua Tudo acabado entre a gente Seja forte, siga em frente A vida continua E se um dia eu voltar Não queira imaginar E tem chances pra nós dois Tudo ficou no passado Só fizemos as escolhas erradas Mas eu só nasci pra todos Se um dia você acordar e não me ver a seu lado Não estarei aqui Me procura pra ir a casa inteira, na sala, nos quartos Não estarei aqui Facebook, no meu Instagram, vai me pesquisar Mas deixei de existir Na verdade eu cansei de você, das suas ignorâncias E resolvi sumir O seu coração vai doer Sei que você vai sofrer A culpa é toda sua Tudo acabado entre a gente Seja forte, siga em frente A vida continua E se um dia eu voltar Não queira imaginar E tem chances pra nós dois Tudo ficou no passado Só fizemos as escolhas erradas O seu coração vai doer Sei que você vai sofrer A culpa é toda sua Tudo acabado entre a gente Seja forte, siga em frente A vida continua E se um dia eu voltar Não queira imaginar E tem chances pra nós dois Tudo ficou no passado Só fizemos as escolhas erradas Mas o sol nasce pra todos Não queira a gente O sol nasce pode me ajudar Porque acho que está Só fizemos as escolhas erradas A barra é pesada Pra quem não gosta da gente Sabe que eu te amo tanto Dá uma chance pra gente Sorriso lindo Seu jeito de menina Aumenta minha paixão O seu jeito no olhar Seu compasso no andar Balança meu coração Sorriso lindo Seu jeito de menina Aumenta minha paixão O seu jeito no olhar Seu compasso no andar Balança meu coração Só porque te amo tanto Te amo tanto Só não sei até quando Vou viver te esperando Só porque te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Só não sei até quando Não sei até quando Vou viver te esperando É milagravando tudo ao vivo A barra é pesada Pra quem não gosta da gente Sabe que eu te amo tanto Dá uma chance pra gente Dá uma chance pra gente Sorriso lindo Seu jeito de menina Aumenta minha paixão O seu jeito no olhar O seu jeito no olhar O seu jeito no olhar Seu compasso no andar Balança meu coração Balança meu coração Só porque te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Só não sei até quando Não sei até quando Vou viver te esperando Só porque te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Só porque te amo tanto Agora meu grande amigo Adiel rapaz Obrigado pelo apoio Meu grande amigo O nome dele é Adiel Max Quero sentir o seu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo A copa é sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Olha os telefones para contato 981-40-9652 Ou 981-16-98-12 Falar com a galera do Pós-ORB Você me conquistou Você me conquistou Quero sentir o seu cheiro No meu cobertor No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o seu cheiro Hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo A copa é sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Você me conquistou Oh, 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 no semiconquisto Oh, 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 no semiconquisto Eu nunca neguei que te amo Eu nunca neguei que te quero Todo dia eu grito seu nome Não me leve a sério É você que eu quero É você que eu quero Mas não me leve a sério Te ligo e você nem me atende Porque está me evitando Fiz de tudo pra esquecer Mas estou te amando Preciso te encontrar depressa Você é a mulher que amo É a metade do meu corpo que está faltando Vem, abre as portas do seu coração Tente entender essa louca paixão Que está me deixando na beira do abrismo Vem, deixa de lado Esse orgulho que é seu Me dê outra chance Esse amor não morreu E vou te provar Que seu homem sou eu Bora, meu parceiro, usar nisso, meu velho É pra comer água Eu nunca neguei que te amo Eu nunca neguei que te quero Todo dia eu grito seu nome Não me leve a sério É você que eu quero É você que eu quero Mas não me leve a sério Te ligo e você nem me atende Porque está me evitando Fiz de tudo pra esquecer Mas estou te amando Preciso te encontrar depressa Você é a mulher que amo É a metade do meu corpo Que está faltando Vem, abre as portas do seu coração Tente entender essa louca paixão Que está me deixando na beira do abrismo Vem, deixa de lado Esse orgulho que é seu Me dê outra chance Esse amor não morreu E vou te provar Que seu homem sou eu Vem, abre as portas do seu coração Tente entender essa louca paixão Que está me deixando na beira do abrismo Vem, deixa de lado Esse orgulho que é seu Me dê outra chance Esse amor não morreu E vou te provar Que seu homem sou eu Se for pra falar de amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar E outra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouquece Caio nos seus braços Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra insistir A carne é fraca A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar no meu coração Já chorei, já sofri desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais E diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Quero mandar um alusão especial Pra meu amigo Alex Que gosta de curtir aquela serestinha Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar E outra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouquece Caio nos seus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra insistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar no meu coração Já chorei, já sofri desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais E diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Música Música Se inscreva no canal 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 Ah, Larissa Eu amo você Ah, Larissa E aí E aí E aí E aí Sou seu menino Quero ser seu destino O tono E aí Sou seu destino Sou seu destino E aí E aí E aí Quero te amor E aí 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 E aí